Música No palco, na praça, no circo, no banco do jardim Correndo no escuro, pichado no moro, você vai saber do mim A prender cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra Cantando, na boca do povo, cantando Música Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal Escravo, fugido, louco, vaginto, vou fazer meu festival A prender cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra Cantando, na boca do povo, cantando Música Música Poeta, palhaço, pirata, corisperante judeu Dormindo na estrada, não é nada, não é nada Este mundo é todo meu, a prender cigano, debaixo da ponte, cantando Por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando Música